Bom dia amigos e amigas, bom dia povo e pobre, eu sou o Daniel Nonato, muito obrigado a você pelo carinho, pela presença em nosso encontro Mato, tirou hoje dia 25 de abril de 2022, vamos nós celebrando hoje São Marcos, lembrando a todos e a todas que o tempo está meio lústico, fústico aqui no Rio de Janeiro, parece que vai chover, mas parece também que vai fazer só dúvida cruel, esse é o nosso Rio de Janeiro, estamos aqui na Baixada Fluminense, em direção a Miguel Pereira, novamente aqui na cancela de Japeri, o sinal não para de tocar, é toda vez é isso, lembrando a todos e a todas que o sinal dispara, e aí fica aí essa coisa aí mais ou menos assim, tem, 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 não tem nada, daí isso dificulta um pouco aqui, já passou da hora de ter uma, um viaduto, uma, sei lá, uma ponte, alguma coisa que nos ajude a evitar essa, esse medinho que dá quando a gente passa ali com o sinal disparado, né, a gente não sabe se bem tem, fica às vezes o dia todo, a noite toda, trocando, coitado de quem mora perto, ainda bem que eu moro lá em Nova Belém, na terra, onde minha rua não tem asfalto e as ruas, talvez tenha, e algumas tem, outras não tem também, lembrando ainda a todos e a todas que ontem foi domingão, ontem nós ficamos em casa, depois de, no sábado estivemos em Angra dos Reis, preparando junto com a equipe da Pastoral da Terra, CPT, Comissão Pastoral da Terra, a Romaria da Terra e das Águas, o encontro que vai acontecer no dia 25 de junho de 2000, e 22, lá na região de Santa Rita, quilombo de Santa Rita, lá em Braco e Angra dos Reis, então você que deseja saber como fazer para poder ir até lá na Romaria da Terra, se informe aí, coloque aí no Facebook, no Google, ou mesmo você procure na sua diocese, na sua paróquia, na sua região aí, aqui em Nova Iguaçu, quem está organizando uma Romaria, um ônibus, é o padre Jorge Paim, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui no Regional 4, da diocese Nova Iguaçu, bairro Carmarie, próximo da posse ali, então você procure se informar, paróquia Nossa Senhora de Lourdes, padre Jorge Paim, aqui em Nova Iguaçu, você que quiser também organizar uma caravana, uma Romaria, um ônibus, por favor, fique à vontade, é só comunicar lá, a equipe de comunicação da Romaria da Terra. Lembrando a todos e a todas que ainda estamos vivendo um tempo de pandemia, então quem puder, fique em casa, ah não, mas o governo já disse que está tudo preparado já, tudo liberado, não, está e não está, está e não está, está e não está, está e não está, então melhor não arriscar, quem tiver que sair e tiver que ficar em lugar fechado, use máscara, pote a máscara na cara e vamos nós nos preparando, nos tomando todo o cuidado para evitar que o Covid-19 volte a fazer vítimas. Lembrando que muitos hospitais, muitos hospitais já não tem mais área de Covid, isso é muito bom essa notícia. Também lembrando a todos e a todas que dentro desse jogo do poder, esse ano, ano de eleição, nós estamos aqui preocupados, então cuidado com a fake news aí, vocês que ficam postando fake news, prestem atenção aí. Também lembrando a todos e a todas que nesse final de semana tivemos aí o carnaval, ou melhor, o desfile de escola de sábado, carnaval foi lá em fevereiro. Os desfiles, uma beleza, ao meu respeito, a minha torcida e a minha alegria ter a minha mangueira, mangueira, estação verde-rosa, mas infelizmente eu não achei que o desfile dela foi muito bom. Embora se eu tiver errado, ela foi o campeão, eu vou ficar muito feliz, não é isso? Eu destaco aqui, na minha análise pessoal, o desfile da Bejafor de Nilópolis, aqui da Baixada Fluminense. Também a Grande Rio fez um grande desfile, sem contar a homenagem ao grande Martinho da Vila. Apesar que a mangueira, qualquer comissão de frente, qualquer grupo que tira e coloca a roupa de um tempo, de um segundo, que é uma beleza. Lembrando que o evangelho de hoje, vamos nós, somos aqui para isso, hoje em dia de São Marcos, Marcos evangelista, Marcos que foi discípulo, que o nome dele era João Marcos, discípulo de São Pedro, de acordo com a tradição, ele escreveu o evangelho antes de todos os demais, de acordo com a tradição, o primeiro a escrever o evangelho, texto evangélico, foi Marcos. Depois, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tendo aí seu ponto de vista sobre o Senhor Jesus. Lembrando que o evangelho de hoje, o evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20, é um evangelho do envio missionário. Até hoje, Jesus continua enviando, continua encaminhando os seus discípulos, e os discípulos de Jesus hoje, devem ser cada um de nós, os batizados, aqueles que professam a fé no Cristo. Ali naquele envio, não houve assim uma separação em matéria de funções, ele apenas enviou, disse, ora envio vocês, para poder proclamar, para poder anunciar. O evangelho de hoje, também lido no domingo da exenção do Senhor, também lido no dia de São Pedro e São Paulo, é o evangelho que nos ajuda a meditar e a entender até que ponto nós estamos dispostos a viver essa missão apostólica. Até que ponto nós estamos dispostos a anunciar o reino de Deus. Até que ponto nós, de fato, estamos em comunhão com Cristo, Senhor da história, com Cristo que caminha no meio de nós. O evangelho de hoje nos coloca numa situação de vida, aonde nós devemos analisar bem as nossas práticas, práticas cotidianas. O evangelho de hoje não é o evangelho para você colocar lá na prateleira, como diz o povo, e deixar lá esquecido. Quando Jesus hoje envia a comunidade dos apóstolos, ele envia numa única certeza, a certeza que a missão é árdua. Uma igreja acuada, uma igreja acorrida, uma igreja fugindo da sua vocação missionária, é uma igreja que fegue profundamente o mandato missionário de Jesus. Nós somos nós aqui como comunidade de fé, como igreja, como povo de Deus, como aquele e aquela que tem a missão árdua, e a missão prática de levar o evangelho a todos os espaços que estivermos. E aqui vale a máxima de nós não sermos apenas pregadores de rede social, ou pregadores nas igrejas cheias. O evangelho é uma prática que tem que ser levada não só 24 horas, mas 25 horas. Ah, mas Daniel, é 25 horas. O evangelho de hoje nos leva a meditar, a contemplar, a analisar o que de fato nós estamos fazendo. Se o reino de Deus, ele é um objeto apenas fantasioso ou factoide. Ontem, o evangelho de João, capítulo 19, capítulo 20, versículo 19 ao 31, quando Tomé vai até a comunidade, Tomé que estava paralisado, assustado com a possibilidade do Senhor ressuscitar, Tomé que estava longe da comunidade, a comunidade que vivia acuada. E hoje nós celebramos esse envio missionário de Jesus. Ontem, no evangelho de João, capítulo 20, 19 ao 31, Jesus entra no espaço fechado, onde está reunido os apóstolos, um cenáculo, hoje em espaço aberto, público, de acordo com o evangelho de Mateus 28, 16 a 20. Quando Jesus aparece, ele aparece a mais de 120 pessoas. Ou seja, aquele testemunho que uns e outros tentam colocar, que Jesus apareceu a meia dúzia, nesse contexto, Jesus aparece a uma multidão de homens e mulheres. Nesse contexto, o envio é dado a todos aqueles que estão inseridos na comunidade de fé. Jesus, quando nos manda batizar, quando nos manda anunciar, quando nos manda pregar, isso não é uma função profissional. Hoje, nós temos cada vez mais uma preocupação com uma fé profissional, com uma igreja profissional, com um projeto profissional, quando, na verdade, o reino de Deus é chamado a ser convocado, somos convocados a anunciar também com o coração. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer a teologia, estudar, preparar, nenhum tipo de reflexão, pregação, homilia, pode ser colocada assim, desculpe pelo termo, vomitado. O evangelho de hoje ainda nos questiona, e nos coloca numa situação de vida que nós devemos analisar de fato se estamos vivendo plenamente este projeto de Jesus ou apenas estamos seguindo o rio, seguindo as normas, as técnicas, as teorias, e ainda olhando para este mandato de Jesus, o que nós devemos nos questionar é se nós de fato estamos vivendo este mandato, se de fato nós estamos anunciando este reino, ou se somos apenas mais um boneco, número na igreja, se fazemos da fé, da participação na vida comunitária, um rito social, ou se nós estamos de fato comprometidos com o evangelho. O evangelho de hoje ainda questiona as nossas autoridades que invocam para si uma responsabilidade única, cercando, cerciando, dando ênfase a um rito, esquecendo que todo o resto também é importante. A vida de quem vive o evangelho é um testemunho coerente com o dia a dia. Não dá para nós como cristãos fazermos da prática evangélica apenas um rito, apenas uma atitude, mas tem que ser toda uma vivência. Ainda olhando para o evangelho de hoje, quando Jesus reúne a comunidade dos apóstolos, ele reúne não para dizer que reuniu, ele reúne para um propósito, o propósito de anunciar, de viver, de trazer para todos nós o reino de Deus, um reino que não tem igreja, um reino que não tem propriedade de homem nenhum, mulher nenhuma, ser humano nenhum aqui na terra. O evangelho de hoje ainda traz para nós o compromisso com a certeza que devemos sim insistir com nossa fé, com nossa prática de vida. O evangelho de hoje traz para nós uma única certeza que somos enviados em missão e a missão do reino de Deus ainda que nós tenhamos medo de testemunhar por mais que tenhamos insegurança era até me contar com o Espírito Santo por isso a força do Espírito Santo que nós recebemos no batismo por isso a força do Espírito Santo que nos motiva a falar a viver mas não podemos ter apenas uma fé como aquilo que eu escuto por aí devemos salvar almas e aqui vale citar Dom Vicente Bispo Auxiliar de Belo Horizonte aonde uma meia dúzia de sem o que fazer fica atacando o Bispo o evangelho ainda questiona a autoridade a prática de nós cristãos se de fato nós temos comunhão plena com Jesus de Nazaré ou apenas somos mais um boneco no jogo da vida o reino de Deus o projeto de Jesus de Nazaré envolve mais do que aquilo que nós temos envolve a atitude coerente com o reino de amor e de bondade eu particularmente olho para esse evangelho e peço Jesus será que eu recebi esse mandato estou cumprindo esse mandato eu que recebi você que recebeu se nós temos compromisso talvez o anúncio missionário talvez não com certeza o anúncio missionário ele vai além além muito além das palavras ele passa pela atitude pelas práticas pelas palavras também mas sobretudo pelo nosso modelo pelo nosso jeito de ser o evangelho de hoje ainda nos traz uma responsabilidade de receber o mandato e aí olhando em comunhão com o jovem João Marcos evangelista Marcos celebrado no dia de hoje João Marcos que nos convida a meditar a contemplar a olhar para esse modelo de jovem num tempo onde todos falam que a juventude está perdida no tempo onde todos criticam as escolhas e as práticas da juventude e aquilo que eu falava com um amigo no sábado se a juventude hoje está tomando prejuízo se a juventude hoje está tendo algumas crises de valores a culpa é da geração anterior que não soube educar formar e capacitar essa juventude que aí está se existe da prática uma juventude rebelde uma juventude tem tempero essa juventude ela vem a partir da realidade que nós estamos vivendo o evangelho de hoje o evangelho que nós estamos vivendo o evangelho que nós estamos anunciando ele envolve além daquilo que nós temos ele envolve além daquilo que nós somos mas envolve um questionamento sério sobre a nossa condição de missionários a nossa condição de batizado ou nós tomamos posse levamos não como profissionais não como os pastores padres e bispos que visam o evangelho como algo que traz dinheiro como uma fonte de renda mas como uma fonte de vida plena da dignidade do reino de Deus bom eu paro por aqui agradeço a vocês pelo carinho pela presença hoje um pouco mais curta nosso encontro alovando a Deus a ideia era essa no início do nosso encontro era fazer apenas 10 minutos agora estamos até no máximo 25 minutos hoje nós fizemos aqui 15, 16 minutos não sei dá para saber mas louvo a Deus pela graça até a vida de cada um e peço que Deus nos abençoe lembrando que ainda estamos vivendo o desemprego alguém fala você não vivia nada de carro não eu era nada de carro porque os amigos o povo está me ajudando então eu também conto com a sua ajuda se você puder nos ajudar eu conto com a sua ajuda não deixe de nos ajudar é nosso pix denonatum arroba gmail ponto com colabore com a gente para a gente para manter nossa atividade e continuar aqui com alegria produzindo para vocês eu sou Daniel bom dia falamos mais um dia uma graça de Deus tchau tchau Música